O que é o verniz do fogo? Agora não vai levar lá pra ver perto da madeira O que mais faz? Pra chegar no tom É, aqui é Começando a vernizar, galera Aí é assim, ó Na trincha mesmo Tem que ser na trincha porque Não dá desperdício E o Osmocolor também pede pra ser na trincha Esse aqui é o Gold Osmocolor Gold Olha que ele é bonito A cor dele é perfeita, ó Brilha, né? Dá um brilho na madeira Aí, linda, é a saga com a boa A saga da cor, te falei, você que era o Gold, você tem amor comigo É a mesma cor, tá vendo? É o Gold, só que é igual tem o da casa Esse aqui é do Cerno, tá vendo? E esse aqui é mais da casca Aqui é a mesma coisa, ó, do Cerno, a de cima E essa da casca, a cor certinho No verniz Gold, Osmocolor Gold Aqui, galera Ela tá, tá vendo? Perfeita, perfeita a área gourmet, ó Só que Muito quente Porque a teia é de Aquela Concretiza De concreto Aí passa muito clorinha Eu vou tirar essas teias tudo aqui Desce as tudo Aí vai pôr o forrinho de madeira Esse forro de madeira, né? Paulista Depois vai pôr A manta térmica Depois telha de barro Ou seja, vai cair a temperatura aqui Que faz pela metade A caloria Isso nós espera, né? Aí eu vou mostrando pra vocês Eu passo a passo Não, fala o povo da moto Indo pro serviço agora Vou mostrar pra vocês Um pouquinho do Beland Cidade abençoada Olha o cara batendo a mulher lá, ó É aquilo, hein? Aqui tá meio sujo aí Não vai dar pra entender muita coisa O material já tá tudo aqui na obra Acho que faltando só as teias Vai começar a descer a teia E já começa a pôr o forr pra cima Essa coisa a gente tem que vernizar ali primeiro Ela vem sem verniz Essa que nós já vernizou 3, 4 5, 2, 3, 4 6, 2, 3, 4 Já vai Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau